Para ter um banco exclusivo com benefícios personalizados, baixe o app do Personalité. Para ter muito mais soluções do que você imagina, baixe o app do Personalité. Para ter uma conta internacional da Avenue e investir no mercado americano, baixe o app do Personalité. Para ter mais de 2 mil especialistas de investimento, baixe o app do Personalité. Para ter um gerente que sempre sabe do que você precisa, baixe o app do meu Personalité. Itaú Personalité, sempre em movimento. Para ter mais de 2 mil especialistas,